Olá pessoal, eu tô vendo a sua presença no vídeo de hoje, cara. Mó de oi, né? Nossa, mano, eu não sabia que tinha um. Então, isso aqui é um... Um, tipo, carro monstro que tem um cachorro. E tem um esfogo ali. Um tanque de guerra embaixo, é um panto ali, com aqueles carrinhos da Xuxa. E... É isso aí, cara. É com o tapete, primeiro, o tanto, o mouse. Olha o que acontece, ué. Oi. Então, né? Cara, a GTA 5 tá chegando no limite que tá difícil, cara. Daqui a pouco vai ter a bosta atômica também, igual o Sanders. Que isso, cara? Olha o cachorrinho ali. Meu Deus, bugou. Para. Beleza. Deixa eu dar uma volta aqui. Então, tipo, é um tanque de guerra, só que ele tá aí embaixo do carro. Eu não tô entendendo muito bem. Eu não buguei, eu juro. Ah, cara, com licença aí, gente. Ele tá bugando tudo. E o cachorrinho, ó, fica andando. Eu não sei o que dizer, não, cara. É pra que colocar um cachorro ali, mano. Que que é a atividade? Né? Ai, meu Deus do céu. Porque você não dirige muito. E, tipo, se tu vai pra um lado, o cachorro olha pro lado. Sabe por... Por que não tá saindo o meu foguinho, hein? Nunca sabe... Eita! Eu fiz as manobras sem querer, tá? Não foi a minha intenção. Mas a gente tenta fazer, né? Porque esse é o estilo eterno de pilotar, entendeu? Ó, pra quem queria saber como é os carros do Mulher Stapante, é assim. É um tanque de guerra embaixo, esses carrinhos da Xuxa e um cachorro em cima. Porque... Não sei. Tá? É isso. Oi, 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 oi aqui, profissional. Eu tentei fazer um, né? Uma coisa elegante, cara. É cada veículo. É cada arma. É cada modem que tá saindo pro GTA V. Que tá difícil de acompanhar. É muito modem oi ao mesmo tempo, né? Meu Deus do céu, cara. Eu não sei muito o que comentar. Não tem como atirar com o tanque, não, tá? Eu tô apertando aqui. É exatamente isso. Quando eu aperto o primeiro botão do mouse. Que, pra mim, é o comando de atirar com o tanque de guerra. Com licença aí, gente. Tô passando. O carro começa a dar esses bagulho da ragatanga. Querer saltar. Sei lá que bichinho é isso. É isso. Ajuda aí, cachorrinho. Eita! Meu Deus do céu, tadinho. Manda um cachorrinho ali. Ai, cara. Que ideia, gente. Falta de Giovanna. Meu Deus, cara. Eu tenho quase certeza que essa galera que faz de mod e ETs. Eu tenho certeza, na verdade. Tá aí na descrição, tá? O link do mod e as informações do autor também. Vamos tentar aqui. Ai, meu Deus. Tô com outro mod aqui. É tanto modo que eu instalo que eu tô bugando. Ó, vamos pegar aqui de novo. Porque eu quero saber que não tá saindo foguinho ali, cara. Isso é um foguinho assim, sabe? Como vocês viram no início do vídeo. É. Querer aqui e aqui. Esse aqui. Deixa eu aparecer aqui. Beleza. Eu apareci. Ah, tá. E Priscila. Não tá saindo foguinho, cara. Alguém me ajuda? Eu não sei. Eu buguei de novo. Eu não buguei, cara. Olha. Eu vim aqui pro Fortesancudo. Então, né. Eu teletransportei pro lugar bem... Ai, meu Deus. Ah, começou, cara. Tem que... Eu tenho que bugar alguma coisa. Porque senão não é vídeo de Priscila. O pobre do cachorro vai morrer. Olha isso. Tá bugando tudo, cara. Meu Deus do céu. O que é que... Pronto. Matei o cachorro. Alguém ajuda, cara? Porque não foi minha intenção. Eu juro. Eu não vim parar aqui dentro desses containers por... Pura vontade. Foi erro. Cálculo. De cálculo. Ó, peguei aqui de novo, hein. Ih, se liga, cara. Se liga. Ó. A gente bate nos carros. É isso. É isso. Pura todinho. Que coisa... Ai, cara. Eu buguei não. Eu buguei não. E tipo, velho. Ninguém pode com o carro do cachorro, cara. Ninguém pode com ele, mano. Olha isso. Cachorro virou o novo mascote dos ETs. E gatos também. Eu adoro gatos. Olha isso, cara. Que desligo. Não explode. Ai, meu Deus do céu. A maior criatividade realmente é sem limites, cara, dessa galera. Vai estar aqui também na descrição o link do canal do autor, tá? Que ele fez. Ele tem um canal no YouTube também. Eu vou deixar aí na descrição. Conheçam lá o trabalho dele. Mas é isso, galera. Mais um modo Oi pra um canal Oi com ET Oi. Tchau. Até o próximo vídeo. Cada uma. Tchau. Obrigado.